E hoje a gente tá aqui na loja Vive La Vie. Aqui você encontra looks para todos os perfis e para todas as ocasiões. Tem vestido, tem casaco, tem blazer, tem calça jeans. Aqui você entra, monta seu look e sai pronta. E o melhor, tem peças a partir de 50 reais. Mas, se você procura um look mais sofisticado, aqui você também encontra. Ah, é importante lembrar que tem peças para todas as idades. Você pode vir com a sua mãe, com a sua filha. E chegando aqui, são três andares com uma enorme variedade de cores e modelos. Inclusive, toda semana chega novidade. Eles estão aqui na Calçada dos Cravos, número 170, no Centro Comercial Alphaville. Venha conferir as novidades dessa semana. Eles estão esperando por você.